Então, posso chamar o item 18 do processo 48.521.81.2014.16. Pedido de reconsideração interposto pela Luz e Forças Santa Maria S.A. em face da resolução homologatória 1776 de 2014, que homologou o resultado do reajuste tarifarinal de 2014 da recorrente, fixou as tarifas de energia, as tarifas do sistema de distribuição e de outras providências. O diretor relator, Dr. Revi Barros, informa que há pedido de sustentação local. Por meio da resolução homologatória 1776 de 2014, as tarifas de energia elétrica da empresa Força e Luz Santa Maria S.A. foram em média reajustadas em 27,38% a partir de 15 de agosto de 2014, sendo 22,75% referente ao reajuste tarifário econômico contratual e 4,64% relativos aos componentes financeiros pertinentes. Em 22 de agosto de 2014, tempestivamente, a Santa Maria interpôs pedido de reconsideração contra a resolução em relação ao rateio das despesas da Elcelsa com os tributos PIS, PASEP e CONFINS. O processo foi encaminhado à diretoria, sendo administruído em 1 de setembro de 2014. A pedido de minha assessoria, o processo foi encaminhado à extinta Superintendência de Regulação Econômica, a SRE, para manifestação sobre o recurso. A SRE, sucedida pela SGT, interagiu com a Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, a SFF, e oportunizou à Espírito Santo Centrais Elétricas Econômica, a SELS, supridora da Santa Maria, que se manifestasse sobre o recurso, fato que ocorreu em 25 de maio de 2015, por meio da carta CTPR 2.15, de 21 de maio de 2015. Em 27 de maio de 2015, a SGT emitiu a nota técnica 129, na qual analisa e se manifesta em relação ao recurso da Santa Maria. Após reuniões de avaliações internas com a SGT e a SFF, entendi oportuno consultar a Procuradoria Federal Junta Anel, que se manifestou em 14 de janeiro de 2016, por meio do parecer 017. É o relatório. A sustentação será feita pelo Dr. Fio Varante Marino, representante do Conselho de Consumidores da Luz e Força Santa Maria S.A. Boa tarde a todos. Como foi falado pelo senhor relator, diretor relator, isso desde 2014, e isso é um pleito que a própria Santa Maria entrou logo em 2014, e nós depois, por um tempo, também entramos juntos com isso aí. Acho que não cabe nem a exposição jurídica e técnica, porque isso já foi exaustivamente falado, apresentado pela própria concessionária, e por nós do próprio Conselho. O que a gente vem pleitear nesse pedido é uma regra que já acontecia até o IRT 2013, sobre as alíquotas efetivas de PIS-COFINS, que é sobre aquela questão de 925, que determina a lei. Em alguns estudos feitos, alguns cálculos de estudos, isso foi o que a gente vê, que, de acordo com o nosso entendimento, se ultrapassa essa alíquota, gerando alguns custos a mais na compra de energia para nós, consumidores da Luz e Força Santa Maria. É importante falar que a concessionária em si não tem nenhuma, não sofre nenhuma lesão com isso, vamos botar assim. Isso é passado diretamente para nós, consumidores, e que a gente entende, como já foi, acontecia durante um passado até o IRT 13, isso teria que continuar. Foi alterado em 2014, gerando um custo maior de energia para a gente. Então, como eu falei, nós estamos pedindo uma coisa que já acontecia, não é algo novo, isso já aconteceu na agência, nessa regulação. E que, de acordo com os nossos estudos, juntando o IRT 14, IRT 15, e fazendo uma simulação para a revisão tarifária de agosto, agora, em 2016, nós estamos falando em 8% na nossa conta de energia, na nossa tarifa de energia. É um valor considerável, logicamente, até porque, nossa região, não vou nem falar em crise nacional, que isso aí é outra questão, mas nós temos passado por dificuldades fortes, principalmente nos 11 municípios, na concessão da Luz e Força Santa Maria, em relação à questão hídrica, que muitos, inclusive, estão indo embora dos seus terrenos, não conseguindo tocar, e isso seria também uma das, uma coisa favorável, que ajudaria essa contenção dessas pessoas lá, enfim, tentando, de alguma forma, segurar essa turma lá, e diminuir um pouco essa crise, vamos botar assim. Então, a minha fala aqui é fazer um pedido de apelo aos seus diretores, que decidam favorável, que seja favorável nesse pedido, junto à diretoria. Obrigado. Obrigado, procuradoria. Bom, a procuradoria analisou esse caso por meio do parecer 017-2016, que é basicamente a discussão aqui. A Excelsa, ela tem uma alíquota nominal de piscofins e uma alíquota efetiva. Como o piscofins é num regime não cumulativo, então aquilo que ela recolhe nas etapas anteriores de piscofins, ela consegue abater. Então, a alíquota efetiva de piscofins da Excelsa, ela é menor do que a alíquota nominal, porque ela tem créditos de piscofins para abater desse cálculo. E o que acontece? Quando a SGT vai calcular a tarifa, o piscofins é importante dizer que ele fica por fora da tarifa, mas quando ele vai calcular, ela pega esse montante de custo efetivo de tributação e tem que repartir para incluir na fatura dos consumidores da Excelsa. Então, ela adota uma alíquota efetiva única, como se para todos aqueles usuários, inclusive os pridos, fosse a mesma tarifa efetiva. O que a Santa Maria está querendo aqui? Ela quer criar uma alíquota diferenciada para ela, porque ela entende que, como ela compra energia, só os custos de tributação que incidem sobre a tarifa de energia que deveriam ser repassados, e não os custos da parcela B. O que a gente analisou, com base também no que foi colocado pela área técnica, é que não haveria ilegalidade nenhuma de você repassar esse custo da parcela B na fatura da suprida. Que não haveria nenhuma ilegalidade se fosse feito isso. E aí houve também uma discussão no processo a respeito de se o fato da Santa Maria ser ou não a consumidora, ter uma relação de consumo, se isso teria alguma influência. E a conclusão da Procuradoria é que isso não teria influência nenhuma, porque a discussão aqui não é a aplicação do CDC, é a aplicação do regime tarifário, a competência da ANEL para fixar a tarifa da suprida. Então, entendeu? Que não havia ilegalidade, só que a particularidade da Santa Maria que há também a possibilidade de instituir subsídios com o fundamento do artigo 51. Então, se a ANEL entender que para esse custo estendeu o subsídio que foi instituído, a possibilidade pelo artigo 51 do decreto 4541, que isso poderia ser feito. Então, mas a conclusão do parecer é que não há ilegalidade se caso se queira fazer essa alíquota diferenciada que já foi feita, como apontado aqui na tribuna, que isso seja feito por meio de subsídio, que é a única possibilidade que seria feito isso. Então, essa é a conclusão da Procuradoria. Trata-se de recurso contra a resolução 1776-2014 relativo ao reajuste tarifário de 2014 da Santa Maria, que contesta a forma com que a CELSA, sua supridora, procede ao rateio de custos tributários incorridos com os tributos PIS, PASEP e COFINS. Tal pleito foi apresentado previamente à deliberação do referido ao reajuste, sendo expressamente mencionado e negado no voto do relator que conduziu o reajuste tarifário. Em seu recurso, a Santa Maria reveste o pedido de mais alegações de caráter tributário e consumerista. E, ao fim, solicita a apuração dos valores supostamente lhe cobrados a maior pela CELSA, bem como a exclusão desses valores do IRT 2014 da Santa Maria, com determinação para que a CELSA lhe restitua os valores recalculados. Além disso, solicita a Santa Maria que a CELSA deixe de aplicar a sua alíquota efetiva de PIS, barra PASEP e COFINS, passando a adotar uma alíquota efetiva exclusiva para a tarifa de suprimento. Alega a Santa Maria que a prática da CELSA de aplicar a tarifa de suprimento à mesma alíquota que aplica aos seus próprios consumidores é equivocada e desnecessária, haja vista que os componentes de custo que formam a tarifa de suprimento de energia elétrica da CELSA permitiriam a correta identificação das componentes que geram o crédito tributário. Isso possibilita a definição de uma alíquota específica para atividade de suprimento. Segundo a Santa Maria, essa alegada majoração da alíquota de PIS, PASEP e COFINS na tarifa de suprimento faz com que seus consumidores paguem parte de um tributo que deveria ser pago pelos consumidores da CELSA. Para analisar o pedido, entendo pertinente fazer uma breve contextualização. O PIS, PASEP e COFINS são contribuições que tem por base de cálculo a receita oferida no mês pela pessoa jurídica. A partir da entrada em vigor das leis 10.637-2002 e 10.833, foi instituído o sistema não-cumulativo de incidência da referida às contribuições para aquelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real. Ao mesmo tempo, as alíquotas foram majoradas de 0,65% para 1,65% e, no caso do PIS, PASEP de 3% para 7,6% no caso de COFINS. A sistemática da não-cumulatividade representa o direito da distribuidora acreditar-se do valor recolhido a título de tributo nas operações anteriores relativas ao mesmo produto. Sua instituição, a partir das leis citadas no parágrafo anterior, teve como finalidade desonerar o custo de produção do efeito cascata que ocorria no sistema cumulativo. Tendo em vista essa circunstância, a ANEL decidiu alterar o modo de reconhecer esse custo na composição da equação econômico-financeira da concessão de serviço público de distribuição de energia elétrica. Se antes o custo da tributação do PIS, PASEP e COFINS era incluído no cálculo da parcela B da tarifa de distribuição com a instituição do regime não-cumulativo de incidência dessas contribuições e o desconhecimento do conjunto de créditos tributários oferidos pelas distribuidoras optou-se a partir de 2005 pelo não-inclusão dessa parcela de custos no cálculo econômico da tarifa. Assim, as distribuidoras passaram a poder incluir no preço final praticado o custo correspondente à tributação do PIS, PASEP e COFINS. Essa mudança na metodologia de definição das tarifas foi incorporada ao texto dos contratos de concessão por meio de aditivos. O procedimento autorizado pela NEO para que a concessionária seja reembolsada no aludido custo tributário se substancia na aplicação de uma alíquota efetiva de PIS, PASEP e COFINS na fatura que a distribuidora apresenta ao usuário de serviço de modo que a receita a ser obtida faça frente ao custo efetivo dessa tributação. Em outras palavras, a alíquota efetiva de PIS, PASEP e COFINS é um instrumento utilizado pela distribuidora para ratear o custo realmente suportado com esses tributos. Já descontado os créditos que faz juiz efetuado mediante a aplicação do percentual incidente sobre o valor da tarifa praticada na fatura apresentada aos usuários do serviço. A Excelsus faz o rateio dos custos com PIS, PASEP e COFINS de modo a que aqueles a quem presta serviço arquem com a mesma alíquota efetiva. O pedido de reconsideração de Santa Maria questiona esse procedimento requerendo que seja calculado uma alíquota específica para atividade de suprimento de energia que é prestada pela Excelsus. As figuras 1 e 2 ilustram a metodologia praticada e a metodologia preiteada pela Santa Maria. Então, na primeira figura nós temos o valor que é praticado que é a metodologia utilizada hoje onde nós temos os diversos consumos da Excelsus energia e uso do sistema uso do sistema e também uso do sistema no caso do consumidor livre, gerador dos consumidores que ativem suprida. Então, todo esse rateio leva a um percentual efetivo de 5,04%. Na proposta da Santa Maria evidentemente por se tratar de um caso específico uma alíquota seria calculada especificamente portanto esse valor tenderia a aumentar para os demais consumidores e consequentemente tem um rebatimento de reduzir o valor de 5,04% para o caso específico da Santa Maria. Inicialmente em suas análises a SGT e a Procuradoria Federal abordaram a questão da existência ou não de relação de consumo entre a Excelsus e a Santa Maria e sua relevância para a questão. A SGT apresenta discussão detalhada sobre os aspectos envolvidos que pode ser verificada na nota técnica da SGT mas resumindo a superintendência acompanha a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o STJ no sentido de que existe sim perante a teoria consumerista uma relação de consumo entre as concessionárias supridora e suprida de modo que a Santa Maria por todos os efeitos é comparável de mais consumidores da Excelsa cabendo o mesmo tratamento em relação ao rateio das despesas com os PIS PASEP e COFINS no mesmo sentido porém sobre outra perspectiva a Procuradoria Federal avaliou a discussão consumerista como impertinente e irrelevante segundo consta em seu parecer a investigação da existência de relação de consumo entre os dois sujeitos de direito somente tem uma finalidade qual seja definir se determinada relação jurídica encontra-se ou não regida pelo direito consumerista contudo não é o caso da cobrança de custo da tributação PIS PASEP COFINS na fatura emitida pela Excelsa em face da Santa Maria segundo a Procuradoria essa cobrança nada mais é do que uma parcela da tarifa praticada pela Excelsa com efeito muito embora hoje essa parcela de custos não integre o cálculo tarifário realizado pela ANEL nos processos de revisão e reajuste sua natureza permanece sendo tarifária e se circunscreve a esfera da competência da ANEL para fixar as tarifas a serem praticadas pela Excelsa e pagas pela Santa Maria por conseguinte declara a Procuradoria que quando a Santa Maria questiona a inclusão de uma alíquota efetiva de PIS PASEP COFINS na fatura emitida pela Excelsa está em último andalas impugnando o valor da tarifa que é praticado pela supridora e complementa ainda que a palavra final sobre se é ou não o correto procedimento adotado pela Excelsa é da ANEL porque conforme ressaltado é esta agência a competente para fixar as tarifas praticadas pela Excelsa dessa forma não cabe o questionamento sobre a tarifa de suprimento praticada mas sim sobre o custo tributário efetivo que incide sobre as tarifas a tese da Santa Maria é de que apenas uma parcela pequena da tarifa de energia resulta um custo de PIS PASEP COFINS efetivo para Excelsa segundo a recorrente os componentes formadores da tarifa de energia são conhecidos e tributados a alíquota nominal de 9.25% o que permitiria facilmente calcular uma alíquota efetiva específica para o suprimento bastando considerar os créditos relativos a esses componentes e a parcela de custos de investimentos em PID que não gera créditos a questão então passa a ser se discutir se a Santa Maria a possibilidade de a Santa Maria ter uma tarifa diferenciada em virtude de custos tributários específicos para o seu atendimento conforme ilustrado na figura 1 e 2 para que Excelsa possa desempenhar sua atividade ela incorre em outros custos não relacionados diretamente a compra de energia basicamente a concessionária subredora necessita contar com o pessoal infraestrutura física para fazer com que a energia comprada e seus fornecedores cheguem a seus clientes ou seja a ação de operação e manutenção são custos portanto inerentes à existência da pessoa jurídica que presta o serviço de adquirir e transportar energia de um ponto para o outro e que nessa medida são dissociáveis ou de difícil dissociação entre os usuários portanto não cabe o argumento da Santa Maria de que se pode facilmente separar o integral impacto dos tributos relativo ao suprimento sobre os custos da Excelsa ao arcar com tais despesas operacionais a Excelsa por vezes não tem o direito a se acreditar de montantes pagos a título de PIS-PASEP com fins em etapas anteriores da cadeia produtiva o que torna o custo efetivo da tributação relativo a essas contribuições mais elevadas como o que importa para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da concessão se supur e no caso a concessão da Excelsa é o custo global no caso da prestação de serviços e não o custo segmentado na aquisição ou transporte de energia a concessionária tem direito a receber receita necessária para arcar com os custos globais de sua atividade essa receita é proveniente da cobrança da tarifa dos usuários do serviço podendo esta ser diferenciada entre eles apenas se justificarem as características técnicas e os custos específicos de atendimento a cada segmento de usuário e nessa linha tanto a SGT quanto a Procuradoria Federal avaliaram que a Santa Maria deve participar não só do rateio dos custos tributários embutidos no componente da tarifa de energia que ele diz em respeito mas também dos custos tributários incorridos pela Excelsa na prestação de serviços de distribuição como um todo sendo aplicado tratamento isonômico entre todos os usuários dos serviços da distribuidora concordo com esse profissionamento uma vez que o custo efetivo da atividade de suprimento de energia também engloba os custos incorridos pela distribuidora com a sua estrutura e pessoal dentre esses custos está a carga tributária trata-se de despesas que deve ser ressacida igualmente por quem quer que seja atendido pela Excelsa pois é o custo da atividade desenvolvida pela distribuidora supridora destaca-se que a Santa Maria até a época do reajuste de 2014 possuiu um mercado próprio inferior a 500 de gote ao ano o que lhe dá a alternativa de aquisição de energia para o seu mercado do agente supridor contudo isso não impedia que a Santa Maria optasse por adquirir energia diretamente dos leilões no ambiente de contratação regulada decisão que evitaria essa discussão sobre os custos tributários na tarifa de suprimento por outro lado comprar energia nos leilões traria a Santa Maria custos operacionais e riscos relativos ao gerenciamento dessas contratações no ACR os quais atualmente são incorridos pela Excelsa assim não se verifica ilegalidade ou irregularidade na aplicação de uma mesma alíquota efetiva pela Excelsa sobre as tarifas da Santa Maria não havendo motivos para reformar o reajuste tarifário já realizado passo agora a abordar as questões adicionais presentes no recurso da Santa Maria e nas análises realizadas a Procuradoria levantou que a única possibilidade de concessão de tratamento diferenciado a Santa Maria se daria caso se fosse otorgado algum tipo de subsídio considerando sua condição distribuidora pequena com o mercado inferior a 500 de gote orano conforme previsto no decreto 4541 de 2002 tal decreto prevê a concessão de tratamento tarifário diferenciado mas o faz de forma genérica ressaltando que eventual benefício deve ocorrer quando necessário e no caso em tela não se vê necessidade de tratamento diferenciado com relação aos custos tributários específicos para o seu suprimento considerando que estão disponíveis a Santa Maria outras opções de aquisição de energia além disso informa-se que a partir de 2015 a Santa Maria foi desclassificada dessa condição de concessionária pequena tendo que reduzir os montantes de suprimentos contratados com excelsa a razão de 1,5 ao ano com ser realmente integral e compulsório do contrato de compra de venda de energia em 5 anos outra questão adicional a mencionar são alegações da Santa Maria sobre o pagamento do alíquota total de PIS para ZEP com fins alíquota efetiva sendo descrito tributário isso na compra de energia superior ao alíquota nominal dos impostos de 9,25% em avaliação em avaliação a SGT reiterou que a abordagem da Santa Maria se prende unicamente aos aspectos tributários e contábeis da questão sendo que o problema como já mencionado trata fundamentalmente de matéria tarifária e de repasse de despesas não coberta pela tarifa de modo assegurar o equilíbrio econômico financeiro da concessão de serviço público de distribuição nesse caso concedido a Excel sendo assim não é relevante conhecer quais as alíquotas de PIS e CONFINS estão contidas nos insumos ou nos custos originários da Excel por isso de respeito a questões tributárias e contábeis assim não se pode confundir a alíquota nominal de PIS PASEP CONFINS definida na legislação com as despesas efetivamente incorridas com esses tributos aplicados na tarifa continuando questiona Santa Maria haver alguma distorção do regime não cumulativo causado pelo método de rateio das despesas atualmente adotado avaliou a SGT com apoio da SFF que não há qualquer distorção do regime de tribulação desse tributo o que ocorre é que o regime é adotado de forma global e não consumidor por consumidor o regime não cumulativo se processa naturalmente segundo a legislação tributária não havendo cobrança de qualquer alíquota adicional conforme alega Santa Maria pois a fatura apresenta tão somente o efetivo custo final do produto barra serviço alega ainda Santa Maria que a forma de rateio das despesas com o PIS PASEP e COFINS confere um subsídio cruzado entre tributos devido pelos diferentes usuários do serviço da atribuidora de fato todo o custo tributário decorrente de suprimento pago pago da Santa Maria excelsa é reconhecido pela NEL na parcela A e durante o cálculo das tarifas da Santa Maria sendo pago ao final pelos consumidores da atribuidora suprida relembrando que a questão que trata do custo tributário e não de tributo destaca-se que na atividade de distribuição de energia elétrica é natural a práticas das mesmas tarifas para usurar os custos tributários ou não são diferentes por exemplo cada consumidor residencial gera um custo diferente para a distribuidora a dependência de sua localização no sistema então no limite teríamos que falar em subsídio cruzado entre todos os consumidores de energia elétrica é verdade se fosse possível detalhar o custo efetivo para cada usuário em correo para fim de definição de sua tarifa haveria uma tarifa para cada consumidor de energia elétrica no país portanto não se trata de subsídio mas sim de compartilhamento natural de custos insociáveis ou de difícil distinção entre usuários de um serviço tal como ocorre por exemplo em um condomínio finalmente registra-se o pedido da Santa Maria para que a Adel volte a adotar a metodologia de rateio anterior aplicado antes de 2013 em que foram fixados percentuais específicos no caso menores para o agente suprido e maiores para os demais consumidores do barro usuário isso para a líquida efetiva referente a PIS e CONFINS a ser acrescentada nas faturas emitidas essa avaliação desse pedido foi feita também pela SGT onde apresentou todo o histórico tratamento da questão pela ANEL desde 2005 quando as alíquotas de PIS, PASEP e CONFINS foram excluídas das tarifas públicas sendo aplicadas posteriormente pela distribuidora e nesse histórico a SGT demonstra que o entendimento regulatório da melhor forma de rateio desses custos realmente auxiliou mas que a ANEL por conveniência e oportunidade decidiu restabelecer a partir de 2013 o método de rateio das despesas com o PIS PASEP e CONFINS originalmente instituído em 2005 e aplicado até 2008 com isonomia de tratamento a todos os integrantes de uma mesma área de concessão e eliminando-se o tratamento tarifário diferenciado que vinha sendo praticado desde 2008 nas concessões que possuíam agentes supridos portanto essa é uma norma que nós aplicamos para as demais consumidoras do país quando tem a relação entre suprida e supridora não obstante a ANEL possa realizar aprimoramento no rateio de custos referente a prestação de serviços de distribuição ao longo do tempo o que pode muito bem alterar o rateio dos custos tributários traz aprimoramento devem ser aplicados somente para o futuro e para todos atributores do usuário e desta forma a sugestão de melhoria na forma de rateio dos custos de serviços de distribuição é bem-vinda tal assunto é continuamente avaliado pela agência sendo as alterações realizadas somente de tempos em tempos de forma a preservar uma estabilidade regulatória entretanto a possibilidade de aprimoramento de futuro não justifica a reforma de processo tarifário de reajuste passado realizado regularmente com cumprimento de todas as disposições legais e cujos procedimentos utilizados foram os mesmos aplicados aos procedimentos tarifários de todas as demais distribuidoras do país diante dos postos e do que consta no processo 48.500.000.281.2014.16 voto por conhecer e no mérito negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pela Luz e Força Santa Maria S.A. em face da resolução homologatória 1776.2014 que homologou o resultado do reajuste tarifário anual de 2014 da recorrente é o voto em discussão bem esse assunto aqui de fato não é só a Santa Maria que tem reclamado todas as empresas que tem essa relação de suprimento de outra distribuidora e de fato para a distribuidora como foi comentado pelo representante do Conselho de Consumidor é indiferente porque para ela ela neutraliza repasse isso na forma de custo de energia mas para o consumidor atendido pela empresa distribuidora que é suprida por outra distribuidora ele é onerado se na cadeia inclusive na minha compreensão ainda que não tem ilegalidade que não tem aqui um erro digamos assim talvez seja mesmo aperfeiçoamento mas eu acho que aqui o próprio princípio do tributo da não cumulatividade ele fica em alguma medida prejudicado ou seja o que nós estamos fazendo realmente aplicamos de maneira uniforme para toda distribuidora foi uma mudança de procedimento agora eu acho que ele onera assim o consumidor atendido via uma pequena distribuidora que é suprida por outra talvez não caiba mesmo aqui acolher aqui o recurso e reformar aquela decisão talvez coubesse um aperfeiçoamento mas de qualquer forma doutor Reiva dá bastante exaustio profundo aqui a análise sobre os aspectos jurídicos e técnicos mas ainda eu tenho dúvidas com relação a esse assunto aqui principalmente na parte conceitual quer dizer alguma coisa que eu de fato ainda quero aprofundar um pouco mais então eu vou pedir vista do processo vou dizer de maneira clara mas enfim em votação voto com o relator também voto com o relator eu também acompanho o relator eu peço vista do processo próximo item